Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Ok. Na aula de hoje, a gente vai ver variação linguística. Nós vamos ver algumas definições e no final da aula a gente vai ver algumas questões, ok? Então, o que é a variação linguística, né? É um fenômeno de diversidade de uma língua, né? Então, nós sabemos que o português, ele é diverso, ele não é homogêneo. Uma língua é heterogênea. A comunidade de fala, as pessoas que utilizam essa língua, utilizam de formas variadas ela. Seja na região onde elas estão, da idade delas, da classe social, né? Ou só de uma forma, dependendo de com quem ela está conversando, né? Então, a gente vai ter uma variedade de vocabulário, de pronúncia de certas palavras, de formatos em frases, né? Isso constitui a diversidade linguística dentro de um idioma, né? E por que que essa variedade linguística ocorre? Ocorre porque a língua é algo vivo, né? Ela é mais do que só um sistema linguístico. Ela é viva, ela interage com a sociedade, ela está totalmente atrelada ao aspecto sociocultural, né? As pessoas e como as pessoas desejam utilizar ela, né? Porque a língua, ela é uma ferramenta de expressão, e as pessoas vão utilizar ela dependendo de onde elas, em que contexto as pessoas estão, ou do que constitui aquela pessoa também, né? Ela se torna parte característica da pessoa. Então, a língua, ela vai variar, desculpa, por questões regionais, de idade, sexo, sexo ou gênero, escolaridade, classe social, ou também na questão de uso, né? Usar a língua de uma forma mais formal ou informal. Nós vamos ter quatro tipos maiores de variação, que a gente vai ver. A gente vai começar com o histórico. Um momentinho que o slide não está passando agora. aqui, a variação histórica, né? Ou diacrônica. Mas vocês podem entender como histórica. É a modificação que ocorre com o passar do tempo numa língua, né? Então, palavras e expressões, elas vão se modificando, ou deixando de ser usadas, né? E a ocorrência desse uso, o quanto as pessoas vão utilizando, vai fazendo com que esse uso novo de uma expressão, ou uma expressão deixar de ser usada, vá se incorporando na norma padrão. E, por consequência, vá se incorporando depois, vá se incorporando primeiro na norma culta, né? E, depois, vá se incorporando na norma padrão. Então, a gente vai ter uma reforma da norma padrão para saber qual é esse novo uso. Por exemplo, nós temos aqui o uso do você, que começou com o vossa mercê, depois, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, você. Hoje, a gente usa o você. Aqui no sul, a gente também usa a variedade do tu, uma variedade regional, né? E também temos uma variedade de expressão em que a gente fala muito o se, né? Mas também, na escrita, assim, WhatsApp, redes sociais, a gente usa muito o vc, né? Para encurtar o você. Então, essa é uma variedade histórica e o você hoje é atrelado, ele está dentro da norma padrão, mas tem sido incorporado dentro da norma culta ou o c, vc. Nós também vamos ter variações geográficas, né? A língua, ela vai ser utilizada de formas diferentes, dependendo da região. Pode ser dentro de países, por exemplo, Brasil e Angola, que falam português, e vamos falar de formas diferentes, né? Em estados também, então, Rio Grande do Sul e Amazonas, por exemplo, ou mesmo dentro dos estados, entre cidades, né? Por exemplo, Pelotas e Porto Alegre falam de formas diferentes. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Por exemplo, como vocês chamam esse pão aqui? Pão francês, pão d'água, pão de sal? Ou vocês utilizam um cassetinho, né? Mas não sei se todos aqui são do sul. Qual versão do pãozinho vocês usam? Pãozinho? Cassetinho, né? Uma vez eu fui para São Paulo e eu precisei me cuidar lá, assim, para falar pão francês, né? Eu fiquei repetindo mentalmente, assim, eu não posso falar cassetinha, eu tenho que falar pão francês. E esse aqui, como vocês chamam? Eu conheço por Sacolé, eu sempre conheci por Sacolé. Eu conheço por Sacolé. Mas já vi muita gente chamar de Dindim também. Como é que vocês chamam? Sacolé? Eu nunca tinha ouvido falar de chamarem de Flau, mas aparentemente também é uma versão. Sacolé? E a Bergamota, né? Tem alguns lugares que também chamam de Bergamota, né? Eu acho que aí é mais uma, além de uma variação regional, também é uma variação de... Dentro de uma própria cidade, tu pode ver pessoas falando Bergamota e Bergamota, né? Eu acredito que mais no interior, assim, as pessoas falam Bergamota. Berga? É, Berga. É, Berga. Vocês já tinham ouvido falar da versão Bergamota? Tanja. Vamos seguindo, então. Também vamos ter variações sociais. Essas variações sociais, elas vão se diferenciar dentro dos grupos que utilizam elas, né? Então, vai se diferenciar por faixa etária, classe social, escolaridade, sexo, gênero. Lembrando que uma pessoa nunca vai falar... Ela nunca vai ter um estilo único de fala, né? Uma pessoa, ela pode dominar diversos estilos de fala. Então, dentro do mesmo idioma, né? Então, a forma que você vai conversar com os seus colegas na sala de aula é diferente da forma que você vai conversar com o professor ou numa entrevista de emprego, né? A forma que uma mulher vai conversar só entre mulheres é diferente quando ela está num grupo misto de pessoas. Então, uma pessoa nunca tem somente um estilo de fala, né? E dentro dessas variações sociais, a gente vai ter algumas marcações. Por exemplo, variação fonológica, né? Que a gente vê a troca do on por on, por exemplo, bom, em vez de bom. ou a troca da consoante L por L, então a gente ouve bastante plantar em vez de plantar, problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta, né? Na verdade, não é em vez, né? São duas formas de uso da palavra, da pronúncia da palavra. Também tem a variação morfológica ou morfossentática, né? Então, em vez de tem a forma cantando e tem a forma cantando, então se troca o fixo N, D, N, D, O por N, O. Andar e andar, então se escolhe não utilizar o R no final do verbo. Eles andam, eles andam, né? Também é outra versão. lembrando vocês que essas variantes não implicam de que as variedades não possuam uma certa regra, uma certa regularidade, né? Possuem uma regularidade. Não é tudo que é permitido. Por exemplo, nós falamos as casas e as casas. Os guris, os gurim. Mas a gente não fala a casas ou guris. Seria a gramatical, não utilizamos. Então, mesmo dentro das variantes a gente utiliza uma certa regularidade. Nós temos uma regularidade. Não saímos, ficamos dentro da, não, da gramática normativa, mas não se torna a gramatical. Também vamos ter a variação sintática. Então, versões de eu vi eu ouvi e eu vi ele. De acordo com a gramática normativa, eu vi ele estaria incorreto, né? Porque um pronome do caso reto, ele não deve ocupar a posição do sujeito. mas são formas de utilizar, então, podemos ver que classes de maior prestígio, né? Classes mais altas podem usar eu ouvi, eu ouvi, né? Mas não está de forma nenhuma correta, né? Se vocês quiserem dar uma revisada depois em pronomes pessoais, pronomes retos, pronomes oblíquos, eu deixei uma tabelinha aqui e vocês podem depois no drive dar uma olhadinha e revisar o conteúdo. Também teremos variações estilísticas, né? Que fala mais da linguagem formal e informal. O uso que a gente vai, como a gente vai escolher utilizar a língua dependendo do contexto que a gente vai se encontrar. Então, a gente vai adequar o uso do nosso idioma, da nossa língua dentro desse contexto, né? Então, a gente vai utilizar uma língua mais culta ou mais coloquial, né? Se vamos utilizar mais expressões ou palavrões ou não, a escolha do nosso vocabulário vai implicar na escolha do nosso vocabulário e das expressões que a gente vai utilizar. Mas isso vai se modificar dentro da situação de interação social que a gente vai se encontrar. Então, com um grupo de amigos num bar, a gente vai falar de uma forma, dentro da universidade, a gente vai falar de uma forma, numa entrevista de emprego de outra forma, né? Dependendo da pessoa com quem a gente está interagindo, a gente também vai modificar nossa fala. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vocês conseguiram ver direitinho as diferenças ali? Geográfica, histórica, social, estilística? Ficaram com alguma dúvida? Essa parte mais conceitual de conceitos é para deixar vocês cientes das formas de variações que podem existir dentro da língua. E a gente também ficar ciente de que só porque essas variações existem não quer dizer que a língua não tenha uma regra, ela possui uma regularidade, que uma pessoa não vai ter um único estilo de fala, que o idioma não fica preso nos limites de um país, então a gente vai ter outros países que falam o mesmo idioma e que a gente consegue se comunicar, que a língua viva ela vai variar dentro do país, da cidade, mesmo da mesma cidade que ela se encontra, né? E que a gente tem o poder de escolher como a gente vai utilizar esse idioma e que basicamente o idioma, a língua, ela é a nossa ferramenta de expressão, né? E a gente utiliza ela da forma ao nosso bel prazer dentro do contexto que a gente se encontra. Isso não torna com que qualquer uma das outras expressões e variações sejam erradas. Alguém que fala bicicleta não está errado. Se ela é entendida, se as pessoas entendidas dentro da comunidade com quem ela está falando, não se torna errada. Não está dentro da gramática normativa, mas muito raramente alguém fala dentro da gramática normativa na fala ou numa conversa no WhatsApp e vocês sabem a diferença entre norma culta e norma padrão? Digam sim ou não. Se vocês sabem qual a diferença entre norma culta e norma padrão? Não. eu vou abrir uma enquete, não vai se fica mais fácil. Sim ou não? se alguém quiser arriscar e dizer qual a diferença que acreditam que seja entre a norma oculta e a norma padrão, tenha vontade e fechate, tá? Tá? Então, vamos ver a definição, já que alguns ficaram com vergonha. A norma culta, ela pode definir mais uma linguagem mais rebuscada, é uma linguagem de maior prestígio e como a língua é sociocultural, ela é de maior prestígio porque ela é utilizada mais por uma comunidade que é mais prestigiada, né? Já a norma padrão é aquela que está de acordo com a gramática normativa. Então, só porque alguém está dentro de uma classe mais prestigiada e que utiliza uma norma oculta, não significa que, consequentemente, essa pessoa vai estar utilizando a norma padrão, né? Ela vai estar de acordo com a gramática normativa. Também não significa que a pessoa está errada, né? O uso da linguagem coloquial oculta está aí para a gente utilizar. mas aproveitando que a gente está falando sobre isso, vamos falar de preconceito linguístico, porque a norma oculta é mais prestigiada, né? E é totalmente uma questão de sistema de valores sociais, então a norma oculta se torna mais prestigiada porque ela é utilizada por uma comunidade que é mais prestigiada, né? Uma comunidade de classe social mais alta, uma comunidade que é mais bem colocada na sociedade. Então, por muitas vezes, uma linguagem mais popular, né? O uso do bicicleta, o uso do vorta, é considerado errado, né? mas quando alguém diz eu vi ele andando de bicicleta, ninguém diz que está errado, mas de acordo com a gramática normativa também estaria errado, né? Então, são formas de falar, todas elas são aceitas, não é o modo errado, e aí é uma questão social mesmo, de que classe, de que pessoas são mais prestigiadas, né? Porque essa linguagem acaba indicando algumas vezes uma classe social mais alta, uma maior escolaridade, e por isso que é criado preconceito mesmo. Vamos ver algumas questões, estão interagindo um pouquinho hoje, ela vai correr rapidinho desse jeito, mas eu trouxe quatro questões para a gente, tá? A primeira questão, um pouquinho que eu acho que não está aparecendo. aqui, essa questão eu acho que já teve no nosso, a nossa provinha, né? Mas vamos ver se vocês lembram dessa questão. Tá, o Pajubá, conheço dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Yorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. E aí, Amapô, não faça louca e pague meu acoé. Deixe de equê, senão eu puxo teu pico não. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá. O dialeto secreto dos gays e travestis. Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma, é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas na firma, com meus colegas de trabalho, eu falo de acoé o tempo inteiro. Brinca. A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet? Tem até dicionário? Comenta. O dicionário que ele se refere é o Aurelia. A dicionária... A dicionária da língua fiada. Eu acho que foi errado a escrita. Depois eu corrijo pra vocês, tá? A dicionária da língua fiada, lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Ângelo Vip e por Fred Lieb. Na obra, há mais de 1.300 verbetes revelando o significado das palavras do Pajubá. Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, numa costura iniciada ainda na época do Brasil colonial. Então, enunciado. Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por A. Ter mais de mil palavras conhecidas. B. Ter palavras diferentes de uma linguagem secreta. C. Ser consolidado por objetos formais de registro. D. Ser utilizado por advogados em situações formais. Ou E. Ser comum em conversa no ambiente de trabalho. Vamos para a enquete. Se vocês quiserem que eu volte para o texto, eu só pedi no chat que eu volto. Obrigada. Podem chutar, pessoal, não tem problema. Esse é o momento. que eu vou publicar a enquete. Vou publicar a enquete. Ele ganha status de dialeto por ser consolidado por objetos formais de registro. Que é o dicionário Aurelia. Ele tem ali registrado mais de 1.300 verbetes. Por que ser comum em conversas em ambiente... Agora eu não consigo ver a alternativa. Em ambiente de trabalho, que dizia, né? Por que ser comum em conversas em ambiente de trabalho não configura ele como dialeto? Porque mesmo com o uso de diversas expressões que se tornaram comuns no nosso dia a dia, isso não é suficiente para formalizar como dialeto, como uma forma de língua, né? Ela se torna só uma variação do próprio... do nosso próprio idioma, né? E nesse caso, como ele foi registrado, né? Como tem mais de 1.300 verbetes que tem uma significação diferente, né? E ele é baseado no Yorubá, que já é um dialeto indígena, que já é uma língua indígena. Ele se configura como dialeto, né? Só um pouquinho, que eu estou tentando passar o slide. Então, aqui eu deixei o link para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada na questão de novo. E aqui tem a correção, né? Que o Yorubá ganha status de dialeto por ter sido consolidado num dicionário, né? Isso é confirmado quando se repara um registro consolidado num dicionário. Quer dizer que ele tem várias expressões que não... acabam não sendo essa mesma significação dentro do português, né? Então, ele se configura como um dialeto. Próxima. Assum Preto. Essa aqui é uma música de Luiz Gonvaga, tá? Assum Preto. Tudo em volta é só beleza. Sol de abril e a mata infrou. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, aí canta de dor. Talvez por ignorância ou mardade das pió. Por ar o zóio do Assum Preto, pra ele assim, aí, cantar meó. Assum Preto, veve sorto, mas não pode avoar. Mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse olhar. Então, o enunciado. As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios. Um conjunto de princípios. Esse é o objetivo do enunciado. O enunciado sempre vai trazer pra gente um objetivo e a gente tem que se fixar nele. Porque senão a gente pode acabar sendo levado por outras alternativas que também se cabem. Então, essa música, ela vai trazer um conjunto de princípios ou regras gerais que a gente vai poder aplicar que vão alterar a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico. As cinco alternativas trazem duas palavras e vai ter um conjunto de princípios ou regras que vai ter que ser aplicável pras duas, tá? Então, A. Pronúncia das palavras Vorta e Vede. B. Pronúncia das palavras Tarves e Sorto. Flexão verbal encontrada em Furaro e Cantar. D. Redundância nas expressões Cego do Zóio e Matem Frô. I. Pronúncia das palavras Ignorança e Avoá. Enquetezinha. A. Não funciona. Não funciona. Enquetezinha. aissez-me cuirá. Enquetezinha. $� Cemile. Enquetezinha. A. outlet. A. A. thinkä flyá. A. Vamos lá pessoal, podem chutar, esse é o momento. Ok, vou publicar a enquete. Então aqui tivemos duas alternativas que foram escolhidas, tá? A B e a C. Eu acredito que é bem comum a gente ficar em dúvida entre duas alternativas dentro do Enem. E muitas vezes a gente vai ter alternativas que elas vão caber dentro do Enunciado, de alguma forma, ou dentro do que a gente pode interpretar. É por isso que eu digo que a gente precisa prestar muita atenção em qual é o objetivo central do Enunciado. Ele vai pedir algo muito específico para a gente. E respostas não é nesse caso, né? Mas muitas vezes em questões de interpretação, a gente vai ter algumas alternativas mais redundantes e talvez aquela seja errada, né? Porque o Enunciado, ele vai sempre ter um objetivo. Então, a alternativa correta é a B, que é talvez e sorto, tá? Porque a gente vai ter aqui a escolha de não, né? Talvez não a escolha, mas a gente não vai utilizar a consoante L e sim a consoante R nas duas palavras. Então, por que não é a C? Flexão verbal encontrada em furaro e cantar. Sobre a flexão verbal. Vocês estão me ouvindo? Porque eu ouvi alguma coisa modificar aqui na minha tela. Eu não sei se foi uma instabilidade da plataforma. Tá tudo bem aí? Ok. Sobre a flexão verbal de furaro e cantar. De acordo com a gramática normativa, seria furarão. Furarão. E cantar seria cantar. Então, eu vou digitar aqui no site, no site, no chat. Furaram. Então, a gente foi feito a... Em vez de ter a M, que tem o O. E em vez de encantar, tem cantar. Então, em vez do A, R, vai ter o A. Furaram, A, M, O. Furaram, furaram. Cantar, cantar, cantar. Isso. Então, não é a mesma modificação da flexão. Se a gente voltar, a gente vai ver que... Aqui. Para ele cantar, M, O. Não é nem a mesma pessoa, né? Ele cantar, M, O. É a terceira pessoa do singular. E ali em... Furaram. Estou tentando achar furaram aqui. Furaram, Zóio. Então, seria furaram. Eles furaram, né? Seria a terceira pessoa do plural. Então, não é nem a mesma pessoa. Por isso que não é uma modificação. Não é a mesma modificação de flexão verbal. Ali na B, sim, é a mesma modificação. Porque só tem a troca da consoante. Em vez de L, é a consoante R. É a mesma aplicação do conjunto de regras. Próxima. Em bom português. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico... Pessoal, acho que caiu aqui para mim. Só um pouquinho. Deixa eu reabrir minha câmera. Mas eu não estou mais como administradora para poder passar o slide. Poderiam arrumar aqui para mim, para eu poder passar o slide. Ah, ok. Obrigada. Certo. Tudo certo, pessoal? Vocês continuam me ouvindo? Ok, vou continuar. Então. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assistiu uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado. Não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Vestido de roupa de banho em vez de biquíni. Carregando guarda-sol em vez de barraco. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro. E apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Então. A língua varia no tempo. Em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua. Evidenciando que. A. O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. B. A utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica. D. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. Ou E. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Eu vou iniciar a enquetezinha. Vou dar dois minutinhos para vocês pensarem. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Tentem. Arrisquem. Querem que eu volte para o texto? O que é entre B e E? Mas eu acabei marcando a B mesmo. A gente vai falar sobre B. Alguém mais quer testar? Aqui, eu vou publicar a enquete. Então, marcaram o B e a resposta correta é B. Muito bem. Mas vamos ver por que não é E. Eu não consigo ver aqui. Só um pouquinho que eu vou abrir em outro lugar aqui a aula. Para mim, consegui ler totalmente a alternativa. Aqui. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Essa alternativa, eu entendo por que... Ah, é verdade. Bom, depois eu tiro a enquete, então. Sobre a alternativa E. Por que ela não está correta? Eu entendo por que vocês são levados a acreditar nela. Porque a primeira parte, ela puxa muita atenção, né? O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias. Leva a gente a pensar de que, ok, são pessoas de diferentes faixas etárias vão utilizar expressões diferentes, certo? Pessoas com uma idade mais maior, de maior e mais idade, elas vão utilizar expressões mais antigas e pessoas mais jovens vão utilizar outros tipos de expressões, né? Mas a questão aí é a segunda parte dessa frase, né? Que é frequente em todas as regiões. E não, a língua, ela não é... Mesmo que a faixa etária seja a mesma, mesmo que sejam duas pessoas de 50 anos de idade, uma no Amazonas e outra aqui no Rio Grande do Sul, elas não vão utilizar as mesmas expressões. Ou a gente pode ter duas pessoas de 50 anos de idade em Pelotas, por exemplo. Mas uma é doutor, tem doutorado, é de uma classe social mais alta, e a outra pessoa é uma pessoa que não tem tanta escolaridade e mora bem no interior. Elas não vão utilizar as mesmas expressões. Então, ela não vai ser... Essa linguagem não vai ser frequente em todas as regiões. A letra B está correta porque se percebe que a utilização desse léxico vai mudar de acordo com o passar do tempo, né? Então, em comparação a diferentes gerações. Última questão. É uma música do Gabriel Pensador. E até quando? Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. E só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tem que sofrer. Então, aqui, prestem atenção. É uma música, tá? Do Gabriel Pensador. E a gente pode dizer que é um rap, né? A música foi publicada em 2001. E as alternativas. Então, as escolhas linguísticas feitas pelo autor, feitas pelo Gabriel Pensador, conferem o que a essa música, o que a essa composição? A, caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. B, cunha apelativo pela predominância de imagens metafóricas. C, tom de diálogo pela recorrência de gírias. D, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. E, originalidade pela concisão da linguagem. Dois minutinhos. E aí Poderiam, podem ser várias. Mas a gente tem que... Vai por exclusão. Vai excluindo qual não faz o menor sentido. E nem que tu fique entre duas e três alternativas. E depois a gente conversa sobre por que não são. Se vocês quiserem que eu volte em imagem, mas considerem tudo. Tá? Considerem também que é a questão da bibliografia ali, que é uma música. Ok. Ok. Vou publicar a enquete. Muito bom. Então, chegando alternativas aqui para a gente conversar. Ficamos entre A, B, C e E. E a resposta correta é... D. Ah, a resposta da C é D também. Ok. Vamos conversar sobre, então. Por que não é a letra A? Primeiro, vamos pensar, então, por que a letra D, né? Já que ninguém acabou marcando, né? Eu vou excluir aqui. Ah, exclui. Por que a letra D? Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Então, já que é considerado que é o ponto principal do rap, né? Dessa música do Gabriel. É muito importante a questão da espontaneidade e da escolha de linguagem que ele está utilizando, que é uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais popular, para atingir melhor o público dele. Então, aqui nós temos essa correçãozinha de que na música do Gabriel Pensador não tem uma linguagem própria da internet, o que exclui a letra A, né? É uma linguagem popular, mas ela não é uma linguagem da internet, que a gente utiliza, assim, no WhatsApp ou Facebook. Porque a linguagem da internet, ela é realmente mais cortada, né? A gente usa muitas reduções. A letra E. Originalidade pela concisão da linguagem. Interessante. Mas, assim, por mais que ela pudesse, de uma forma, caber, eu não acredito que tenha uma questão de originalidade. Ele não moveu, ele não encheu com o idioma, né? Ele utilizou palavras que a gente está acostumado, mas elas são muito populares. Por isso que a letra D fica melhor que a questão da espontaneidade, né? Então, na música do Gabriel Pensador. Não é uma linguagem própria da internet, apesar do caráter atual, então, né? Apesar do caráter atual dito na A, não é realmente uma linguagem da internet. E o mesmo acontece para B, que até pode ter um caráter apelativo, né? Ter A o caráter apelativo, mas ele é gerado pela interlocução, né? Não pelas metáforas que ele faz. E aí, como a gente está falando do gênero rap, da música, a espontaneidade, ela se torna a principal característica marcada pela linguagem coloquial. Então, aqui, a espontaneidade do rap, ela é... Ela fica mais evidente pelo uso da linguagem coloquial, porque essa música, o objetivo dela é chegar na população, né? É uma linguagem mais popular. Eu não sei se ficou claro para vocês. Mas, assim, se vocês ficarem em dúvida, porque essa questão aqui realmente deixa muito em dúvida, vão indo por eliminação, né? Vocês acham que tom de diálogo pela recorrência de gírias não faz o menor sentido. Risquem. Quanto menos vocês tiverem de alternativa para pensar, maior a chance de vocês acertarem. Ah, acabou aqui minhas referências. Podia ter mais questões, né? Gente, eu vou deixar para vocês aqui um link no chat. É muito importante, tá? Não enviou? Ah, enviou duas vezes agora. Que é o link do Inep, do Enem, né? Onde tem todas as provas com gabaritos. Eu sei que fica chato já eu falar isso de novo, mas eu indico muito, muito, muito que vocês refaçam as provas, tá? Porque Enem é prática, linguagens é muita prática, é muita interpretação de texto. Então, vão fazendo as questões, vão corrigindo as questões em casa. E questões como essa do Gabriel Pensador vão ficar muito mais fáceis. Porque o Enem, ele tem uma certa lógica dele para selecionar certas opções. E quanto mais vocês forem praticando isso, mais fácil vai ser para vocês eliminarem certas questões. Então, além de vocês, por exemplo, tem um texto muito grande, a gente vai ler primeiro enunciado, prestar atenção no título, prestar atenção na bibliografia. Então, refazer as provas vai, assim, vai facilitar muito. Acreditem em mim, que vai facilitar muito a vida de vocês. Porque vocês vão pegar o jeito do Enem. E, assim, querendo ou não, por mais que vocês estudem bastante, eu sei que vocês estão estudando bastante conteúdos, o Enem também é um certo jeito, tá? É vocês entenderem como ele funciona como prova. E também não vai... Daí vocês vão chegar no dia da prova, vocês não vão se assustar com a prova, aquela prova enorme, um monte de questão, um monte de texto. Será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? Porque vocês vão estar acostumados com uma forma de leitura para a prova. Aqui estão os nossos contatos. Sigam o desafio no Face, no Insta, no Twitter. Tenham as aulas no YouTube, se vocês precisarem rever. Os materiais estão no Drive, se vocês quiserem rever. Eles estão bem bonitinhos lá. Tem o grupo da monitoria, tá? Os monitores estão lá para ajudar vocês, se vocês quiserem alguma revisão. Vocês podem pegar as provas do Enem. E, se tiverem dúvida em alguma questão, mandem para a gente. A gente vai estudar elas e vai ver como uma forma de explicar melhor elas para vocês. E está à disposição de vocês, tá? Hoje a aula vai acabar um pouquinho mais cedo. A gente fez as questões rapidinho. Vocês evoluíram bastante, estão indo muito bem. E qualquer dúvida, contatem a gente, tá? Boa noite, bons estudos. E espero que tenha sido uma aula agradável, tá? Boa noite. E aí E aí